Olá, eu só quero relatar o que aconteceu com o YouTube, com o site do YouTube aqui, no dia 16 de outubro de 2018, exatamente por volta das 10 da noite. O YouTube simplesmente saiu do ar no mundo inteiro. Quando eu estava no celular, estava deitado na minha cama inclusive, e estava olhando os comentários, estava respondendo os comentários, quando começou a dar erro no aplicativo, eu não conseguia entrar, parecia para tentar mais tarde. Então eu resolvi ligar o computador aqui no meu quarto, e aí eu fui ver que no computador também não estava funcionando, e ficava desse modo aqui, nada, praticamente nada aqui, pouca coisa aparecendo aqui no YouTube, então não aparecia nada. Então rapidamente eu comecei a entrar em contato com outros donos de canais, em grupos também, e aí eu percebi que era geral, era no mundo inteiro. Também fui lá no Twitter do YouTube, no Twitter oficial, e eu vi que o pessoal do mundo inteiro já estava reclamando desse problema, que o YouTube estava fora do ar. Por volta, entre meia-noite até uma da manhã, o YouTube, ele voltou ao normal, voltou ao normal, voltou a funcionar, e agora está tudo ok, entrei agora assim, está tudo ok, estou respondendo os comentários, estou postando vídeos tranquilamente. Mas o YouTube ainda não se pronunciou o que ocorreu de verdade, o que aconteceu. Ele apenas relatou que houve uma instabilidade no site, e aconteceu de ficar fora do ar por algumas horas. E como você pode ver, está tudo certinho agora, está tudo funcionando. E nos últimos dias, desde o dia 12, no dia 12, eu fiz um vídeo mostrando um bug que aconteceu, vídeo indisponível, esse vídeo é privado, estava acontecendo com os vídeos programados. Eu fiz um vídeo mostrando o dia 12, estava acontecendo isso, o vídeo ele ficava uns 10 minutos indisponível, mesmo ele estando público, ele tendo sido publicado. Depois, isso aqui voltou ao normal no meu, aí dois dias depois, no dia 14, olha aqui, olha aqui, dia 14 de outubro, o bug no Analytics, nenhuma atividade para exibir. Tem aqui o vídeo mostrando o que estava acontecendo, não tinha nenhuma atividade no Analytics, ficou praticamente o dia todo assim, só voltou ao normal no dia 15. E agora, aconteceu esse problema aí do YouTube ficar fora do ar no dia 16. Então foi dia 12, dia 14 e dia 16, houve problemas consecutivos acontecendo aqui no YouTube. Então se você tiver alguma informação do que ocorreu, caso o YouTube já tenha se pronunciado, você deixa aí nos comentários, que por enquanto eu não estou sabendo não, tá? Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.